Manda, 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 chupa. Manda, 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 chupa. Invadiu o quarto dela, não sei. Invadiu o quarto. Aí, isso vem que, tipo assim, eu não sei, as pessoas, tipo assim, espertas, que não tão burras quanto eu, devem saber que... Se menosprezam essa mulher. Ela tomando cuidado com o português. Que não tem nada a ver, entendeu? Mas me conta uma coisa, quando você conheceu o Gêmeo, ele falou assim, e o que ele disse pra você? Eu sou tão bom, eu sou dois. Ele falou isso? Quando você conheceu ele? Ai, que horror, eles não são assim. Não, não, é uma boa pergunta. Eu não sou minha amiga, Sil. Como é que ele chegou? A abordagem deve ter sido punk, mano. Aí eu vou comer um filé de frango com o salário. É, copo um chaveco aí, copo. Uma granóia, gravar um abdômen. Foi engraçado porque eu tava dando entrevista pro canal local lá da cidade. De cidade. Curitiba. Curitiba. E ele chegou no meio da entrevista perguntando se eu tinha namorada, assim, do nada. Da lata. Da lata. Vamos tomar banho, vamos tomar banho. Pergunta pra ela se ela tem namorada. Aí eu fiquei assim... Aí depois a gente foi conversando, mas a gente ficou só amigo. E o que que é isso? Aí depois... Ele te levou pra jantar, comiu um chifre salada? Não, depois... Depois a gente ficou junto. Muito bem. Daqui a pouquinho, aqui no Pânico, você vai poder conversar com a mulher Samambaia. Pode ligar. A gente podia entrevistar o Chupla, né? 0800... É uma boa, é uma boa. Ninguém sabe nada da vida do Chupla. Era aquele que apareceu na história de perua. O único moito judeu do mundo. 0800... Aqui do mundo, cê é tão ignorante. Vai, Albininho. Cê é tão errói. Dois dias atrás e um aqui hoje em dia. Mas era ruim, era sem graça. O Daniel é bom. Sai ligado. Daqui a pouquinho, você vai poder ligar 0800 789. Pergunta pra mulher Samambaia. Pô, isso aqui não é Love Song. É o Pânico, a animação. Nossa, velho. A rádio é um pouco, não é tão breve. Se mete lá na rádio do Capão Redondo. Depois cê vem falar comigo, falou? Vai, Oniquinho. Pô, daqui a pouquinho tem mais Pânico aqui na Rádio. Vai com a mulher Samambaia. Vamos falar agora com o Fininho. Que é agora o Momento Osmose aqui no Pânico. Beleza, hein? Beleza. Fala, Fininho, beleza? Maravilha, hein? Tamo aí chegando no final de semana, nessa Fórmula 1 maravilhosa. As pessoas aí que querem chamar a atenção, estar bem, ser os verdadeiros campeões, tem que passar na melhor loja da sua cidade. Com certeza. Botar aquela beca, né, bola? Chique no último. Da Osmose, pra você ficar elegante, você mulher. Você vai ver vestido no boxe, passear, tal e coisa. Exatamente. Outro padrão. É outra coisa, viu? Outra categoria. E pra você que quer participar da promoção Robert na TV, quanto também Pânico na Moda Osmose, é só acessar o site osmose.com.br, fazer o seu cadastro. Certo. E toda terça-feira, meu amigo carioca. O kit. O kit maravilhoso. O kit especial, né? Qualquer kit não, filho. Você tá achando que é o kit. Como é que é o kit? Só pra rapaziada ter uma ideia. A pessoa escolhe a roupa que ela quer, filho. É isso mesmo? Muito legal. Chega na loja, eu quero essa calça, essa blusinha, essa saia. Ela escolhe, não é uma coisa montada. É, não é um brinde promocional. A Osmose não dá qualquer coisa pra você, não. Não, não. É um look completo. Um look completo. Se for uma mulher, ela vai escolher lá um vestido, uma blusa, uma calça. Se for um garotão, ele vai escolher a melhor camisa, a melhor calça. Pra ele, realmente, ficar muito legal. Agora, pra participar da promoção, www.osmose.com.br E eu queria mandar um recadinho para todos do Brasil, tá? Vocês, representantes, que têm um currículo legal, que querem trabalhar aqui em São Paulo, capital, atenção São Paulo, capital, a Osmose tem a Cixuan, tá certo? Então, você manda o seu currículo para cixuan.com.br e também pra toda a região de Tocantins. cixuan.com.br Como escreve isso aí, Cixuan? S-I-X-O-N-E Cixuan.com.br Cixuan.com.br Isso. E mande o seu currículo, você, representante comercial, que quer trabalhar também com a nossa linha TIM, que faz parte do Grupo Osmose. Ó, maravilha. Tá certo, bacana, fininho. É isso aí, eu quero aproveitar e mandar um beijão pra Daniela, pro Carlos, pro Sochebre, também, que estão aí em São Paulo. Puxando o programa da Xuxa. O patrão, nós temos o que falar. Puxando o saco do dono da Osmose. Ah, e um beijo pra Luciana também, que ontem ela me cobrou, que ela fala que eu não mando um beijo pra ela aqui. Que o cara é melhor, irmão. Tá, não assiste meu palco agora. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 a minha raiva mesmo. Ah, vira, ela vai economizar forte. Lógico. Acho que é o programa da Xuxa. É o programa do beijo. É, a doma. É isso aí. Participe www.osmose.com.br. Pânico na Moda Osmose. Maravilha. Estamos de volta aqui com a mulher samambaia também. Hoje com as tufas assim. Ela calibrou no posto 35 litros 35 litros O que aconteceu que você está tão manteuda? Eu emagreci Aí as tufas Você sabe de plástico não emagrece Mas quando a mulher emagrece Não emagrece também Mas é de plástico É de plástico Eram naturais Então quando eu engordo A primeira coisa que engorda é o seio Ah, entendi Nossa senhora Eu vou olhar para o computador da programação Porque está um pouco complicado O bom é que quando tiver neném vai ser o verdadeiro leite de saquinho Né colega Vamos para o telefone Tempo que a gente não vai para o telefone, né bola Vamos para o telefone Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para a Samambaia Aqui no pânico Alô Aqui é o Gueto de São Caetano do Sul Tudo beleza Oi, Carioca Pois não A parada é com você, mano Manda bala Oh meu Deus Então, cara Tem uma parada meio louca assim, cara Que dizem que Você pode andar com maconheiro E não ser maconheiro, né Está ligado? Você pode andar com... Vai, vai, vai Já tirei Já tirei Porque é... Imagina Pessoal sem noção Alô Alô Você quer dar chance para o ouvinte e ele não aproveita, né Vamos tentar mais um pouco Senão corta o ouvinte É isso aí Alô Alô, Carioca Fala, querido Tudo bom? Que é o Beto Areia de Botanantoba Beto Areia Vai, Areia Tudo bom? O que você quer, Areia Achei super bacana a reportagem de vocês, domingo, lá de Blumenau Você gostou? Oh, brinde gato, querido Eu estava em Blumenau Eu estava em Blumenau Muito bem Eu só achei meio duvidosa aquela hora que você se jogou no povo Que pareceu que os caras estavam dando uma dedada Tomou pouca dedada O ar exerceu Bem, o humor dele melhorou depois da matéria Você achou que pareceu, filho? Ele é todo desanimado, carinha O Bichinho do Burgo é igual uma ponte Você viu que eu voltei logo? Ele foi indo Parecia indo embora na Praia Grande Eu fui voltando Agora eu fiquei realmente incomodado com as dedadas Agora o Christian gostou Você viu que ele foi de lá Ele foi de novo Eu fiquei quietinho Por favor, me salve Foi rapidinho Meu E a turma não tem noção Eu já te convido, Oscar Aqui ninguém quer ir A quantidade de mulher gostosa que tem naquela cidade É verdade As mulheres não eram muito grandes Por isso que eu não vi hora de embarcar pra São Paulo Ah, fica legal Alô, Pânico Alô Quem fala? É o Fernando Fernando da onde? De Araras Araras Que voz grossa Você quer falar com a mulher sem a bairro, meu querido? Então, eu queria falar com o Molusco Molusco não tá aqui Não Molusco Chama ele aí Molusco não tá aqui, querido Molusco Molusco é a programação da rádio, não é Pânico Faltou o Emílio, acabou esse programa, hein, meu Você vê só, então desliga Você tá ouvindo porque eu trouxa É uma bosta E você tá ouvindo porque eu trouxa Desliga essa porcaria, meu E a TV, cheia de comercial Vai, vai, vai assistir outra coisa, José Mané E você fica ouvindo É, depois de ir ligando pra cá Fazendo ligação, ô trouxa É ouvinte de rádio relógio Vai, puta cara trouxa, meu Mofogado Toma, toma mais ouve Olha isso Alô, Pânico Olha, ninguém ganha cobrar Ah, tem de ir a cobrar Tem de não Vamos atender Vamos ver se tem a cobrar aqui Fala, Carioca Quem é? É o Rubens do Vadim O Beto Fala, Rubens Tudo bem? Eu queria perguntar pra Samambaia, mano De 0 a 10, assim, qual a nota que ela dá com o Bola, mano? Ai, Bola é 0, lógico Você vai dar 10, ele é mal-humorado, ele é preguiçoso, gordo, não gosta de fazer nada Ele tem barro Vai ser apavorado E ele fica me xingando sempre, me chama de burra Tem alguém falando alguma coisa? Tem alguém falando? Tem por todas as mulheres do mundo agora Tem? Tá ouvindo, Bola? Eu tô ouvindo nada Tem alguém falando? Com, Bola, desculpa, mano Tá, mas você ainda pega alguma mulher, mano, na vida Eu tô percebendo nada Tem alguém falando? É, agora você tem Eu acho que meu fone tá bichado Aumenta aí, aumenta um pouquinho pra mim Mas só essa barbaia comprar carro que ela começou a humilhar o Bola Porque antes dependendo da cara, olha bem Comprar o quê? Comprar um carro que ela começou a te humilhar Tem que arrumar a namorada, bem É Tem que arrumar a namorada, bem Imagina, você chegar na casa do Bola e tem que falar pra mãe dele É mais fácil pagar, velho Não, eu vou passar, mano Com aquela cueca manchada de candida Assim, fazendo a surpresa pra mulher Deus do livro, mano Não, eu vou passar, mano Tchau, tchau.